Olá pessoal, antes de você assistir o restante desse vídeo, eu gostaria de indicar a você um combo de livros da nossa editora. Você sabe, a nossa editora é uma editora missionária, editora da Missão Vem, Visão de Evangelho Mundial, e boa parte desses livros são destinados a missões. Então nós estamos com um combo de cinco livros e uma promoção espetacular para você que adquirir esses livros de vários autores aqui. Então é uma promoção muito bacana na nossa editora. Por exemplo, Volte a Ser Feliz da Maneira Correta, Enterre os Mortos, Cuide dos Vivos e Feche os Portos. É um dos livros mais maravilhosos para você que não está conseguindo ser feliz, eu não estou conseguindo vencer esse obstáculo, esse livro aqui vai falar poderosamente com você. 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. Esse livro aqui vai lhe dar muita luz no seu trabalho, no seu dia a dia, é um livro voltado, tem coisas que as pessoas de sucesso fazem em comum. Se você seguir esse mapa, você vai ter sucesso em muitas áreas da sua vida. Um outro livro que nós temos aqui, Fogo do Avivamento para Hoje, é de um americano que nós trouxemos, Steve Swisher. Eu recebi esse livro na minha mão e decidi publicar ele na editora, porque é um livro muito poderoso, falando sobre o último avivamento que estamos prestes a viver. Você precisa ler esse livro. Um outro livro é de um grande amigo meu, J.A. Araújo. Há um tempo, muito tempo atrás, ele me mandou um livro. Falou, olha, Pastor Hernani, você que tem experiência em editoração de livro, te mandou um livro. Ele me dá um feedback, eu li o livro, meus irmãos, foi um dos livros mais tremendos que eu li sobre depressão. Ele fala sobre depressão à luz da Bíblia, o que é depressão, o que é demônio. E ele vai te ensinar a tratar a depressão. Se é patológico, vai procurar um profissional. Se é espiritual, não adianta o profissional. Antigamente tudo era demônio, agora nada é demônio. Tem depressão, sim, que é espiritual, que é demônio. Tem depressão, que é patológica. E aí, se é espiritual, tem um jeito de tratar. E nesse livro aqui, Depressão à luz da Bíblia, com o prefácio do meu amigo Pastor Simar Coelho, o reverendo J.A. Araújo, vai te ensinar como você vai lidar com todas as situações e identificar os seus problemas. O último livro que eu quero indicar a você é especial demais, da pastora Gisele Lobac. Se deixe em paz. Gente, esse é o Manual da Mulher Feliz. É um dos livros mais bacanas para mulheres encontrar a sua felicidade consigo mesmo, sozinha, no seu trabalho, com seu bem-estar e etc. Não esperar nenhum fator externo para a sua felicidade. Se deixe em paz, é um livro que você... Para mulher, o Manual da Mulher Feliz, doutora Gisele Lobac. Vai ser um dos livros mais lindos que você vai ler para mulheres. Eu falei aqui para você de cinco livros. Tem uma promoção especialíssima dos livros para você poder adquirir, tá bom? É apenas R$ 90,00 esses cinco livros e chega na sua casa. Faça agora o pedido, entra no site da Missão Vem, vai estar lá o combo. Entra nesse combo e faça o pedido. Você pode parcelar até em dez vezes no cartão de crédito. Vai ser muito bacana para você. Vamos agora ao vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilha. Que Deus te abençoe. Jó capítulo 1, no verso 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se ao Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então o Senhor questionou a Satanás. De onde vens? Satanás disse, de rodear a terra e vadiar por ela. No verso 8, indagou-se o Senhor. Observastes o meu servo Jó. Em toda a terra não há ninguém como ele. Ser humano íntegro, reto, justo. Que ama a Deus e desvia-se do mal. Diante dessas palavras, contestou Satanás. Será que Jó realmente teme a Deus sem segundas intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu, olha o contexto. Tu pessoalmente, eu estava falando para Deus. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras da mão deste homem. De maneira que os seus rebanhos estão espalhando por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele vai te amaldiçoar e blasfemará diante da tua face. Então o Senhor declarou ao acusador. Concedo-te permissão para destruir tudo que ele possui. Apenas não estendas as tuas mãos contra a vida dele. Então o Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, todo mundo conhece a história de Jó. Sabemos, portanto, que é uma história extremamente enigmática. Mas o que está por detrás dessas linhas? Em primeiro lugar, essa é uma história verdadeira. O livro foi escrito por Moisés, contando essa história desse arauto da fé, esse arauto do Senhor. Em primeiro lugar, a pessoa de Jó. Apesar de termos muitas teses sobre possíveis falhas na vida de Jó, para permitir tamanha dor e provação, a Bíblia deixa claro quem era Jó. No capítulo 1, verso 1 diz, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso para mim está muito claro que Jó não tinha nenhum desvio de conduta. Nós vemos Deus testemunhando sobre a vida de Jó. Mas vemos também o próprio Deus declarando sobre Jó, no versículo 8. Diz o seguinte, E disse o Senhor a Satanás, Observastes o meu servo Jó? Olha o que Deus diz, Porque não há na terra alguém semelhante a ele, Homem sincero, Homem reto, Temente a Deus E que se desvia do mal. Cai por terra aqui qualquer analogia ou qualquer filosofia acerca da conduta de Jó. Jó não foi provado que estava em pecado. Eu já vi alguém dizendo que Jó não conhecia Deus, porque agora os meus olhos te veem. Antes eu conhecia só de ouvir falar, também não. Eu já vi pastores dizendo que Jó não era dizimista. É, te juro irmão, jurar não pode, te juro em nome de Jesus. Mas esses textos lidos aqui, Nos mostra que Jó era de uma fé ilibada, De um caráter inquestionável. Um homem a que o próprio Deus dá testemunho dele. A família de Jó. A Bíblia Sagrada nos mostra, no versículo 2, Que Jó tinha uma família próspera e abençoada, E muito grande. Diz a Bíblia, Que nasceram-lhe sete filhos, E três filhas. Então Jó tinha dez filhos. A vida e a prosperidade de Jó. No versículo 3, nós aprendemos que Jó era muito rico. Jó era um sheik árabe. Ele vivia ali na Mesopotâmia, Nas primeiras civilizações, No crescente fértil. A cidade de Ur, De Ur, É uma das cidades fundadas por Nerod. Nerod fundou cinco cidades. Fundou Nínive, Fundou Ur, Fundou Babel, Se tornou Babilônia, E uma das cidades fundadas por Nerod, Lá na Torre de Babel, Foi a cidade Ur. Quem era Jó? Era o homem mais rico na sua época. Era um sheik, Poderosíssimo. Olha o que a Bíblia fala de Jó. E era grande o seu gado. Pobre. Sete mil ovelhas. Três mil camelos. Camelo era o rois-rois da época, viu gente? Quinhentas juntas de bois. Quinhentas jumentas. Era também muita gente ao seu serviço, De maneira que este homem, Era o homem mais rico de todo o Oriente. Imagina um sheik rico. Jó era o mais rico de todos. Jó era uma espécie de um sheik árabe, Só que o mais rico de todos. Para você imaginar como Jó era rico. A importância de Jó. Primeiro, Deus e o diabo estão de olho em Jó. No versículo sete, Observamos um texto assim, Observastes o meu servo Jó, Deus inquirindo Satanás. Você viu, Tenha tentado e observado o meu servo Jó. Nós devemos entender, irmão, Que essa pergunta nos indica, Que Deus está nos observando, E o diabo também. Todos estão de olhos em nós. Somos observados minuciosamente, Durante 24 horas por dia. Quem era Jó diante de Deus? Para Deus, Jó era um servo precioso. Como nós já lemos, Mas vale a pena ler de novo o verso 8, Porque não há na terra Alguém semelhante a Jó. Homem reto, Sincero, Temente a Deus E que se desvia do mal. Eu aprendo aqui que essas características São extremamente importantes para Deus. E eu vejo nessas características Uma característica de fruto do Espírito. De um cristão genuíno. Registrado em Gálatas no capítulo 5. Jó tinha as características Que hoje devemos ter. Talvez ele tinha até muito mais que isso. Mas para Deus, Foi as que ele destacou Para o diabo. Sincero, Reto, Temente a Deus E que se aparta Do mal. Agora olha para mim. Diante disso tudo, Fazemos uma pergunta. Por que Jó sofreu tanto? Pergunta essa Que você também faz Acerca de si. Por que eu Sofro tanto? Tem gente Que a vida dele É tanto problema Que ele conta a história Para o carroceiro E é o cavalo que chora. Se ele monta Uma fábrica de chapéu Nasce todo mundo Sem cabeça. Você conhece gente Que de janeiro A dezembro Ou de janeiro A janeiro Ele não consegue Passar um, dois meses Sem ter problemas? Sabe, irmãos? Não é fácil Ser alegre Ser uma pessoa feliz Ser uma pessoa empolgante Nos dias atuais Vivemos um mundo cão Vivemos um mundo difícil Eu acabei de ler agora Um noticiário Aqui agora Há pouco Vem na minha timeline Menino de seis anos Que é acorrentado Todo dia pelo pai Durante três horas Como lição De disciplina Eu não sei O que está acontecendo Com o mundo O que eles acharam As crianças Para abusar E violentar Matar Destruir O mundo Está caótico É uma entropia Absurda O mundo está Piorando Em um mundo Como esse Em que 72% Das pessoas Tem algum tipo Dessas três síndromes Que eu vou falar Ou uma Crise de ansiedade Ou uma síndrome De pânico Ou depressão 72% Tem uma Dessas três Síndromes Doenças Psicosomáticas Agora Eu gostaria De te responder Da minha forma O que aconteceu Com Jó É óbvio Que é uma Tese minha Isso significa Que tem muitas Interpretação Se você não Concordar Apenas joga Fora No versículo Oito ao onze Nós vemos Aqui um diálogo Entre Deus E o diabo E aonde Acontece Esse diálogo No céu Diante Dos zilhões De anjos Veja Aquele papo Aquela conversa Entre Deus E Satanás Tem todos Os anjos E demônios Do universo Como testemunha Por isso que eu costumo dizer Que não existe Uma batalha De fato Entre Deus E o diabo O diabo nunca Vai entrar Numa briga Brassal Numa guerra Contra Deus A guerra Que existe Entre Deus E o diabo É uma guerra Intelectual Satanás Observe Observe esses textos Aqui Presta atenção Partido Verso oito Na versão De King James Diz assim Indagou o Senhor Observastes o meu servo Jó Em toda a terra Não há ninguém Como ele E integro o reto Temente a Deus Se aparta do mal Aí o Satanás Inquiriu a Deus Porventura Não erguestes Uma cerca Protetora Em volta dele De sua família De tudo que ele possui Agora que texto poderoso Está aqui Não sei na minha versão Não sei naquela Diz assim Tu Pessoalmente Tens abençoado Todas as obras Das mãos desse homem De maneira que Seus rebanhos Estão por toda a terra No verso 11 No verso 11 Diz Satanás Entretanto Estende a tua mão E fere o que ele tem Com certeza Ele irá Blasfemar De ti Que coisa Aqui nós temos Algumas teses Desafiadoras Uma espécie De desafio Que Satanás Propõe a Deus A primeira Tese Que Satanás Propõe a Deus E vamos debater Um pouco sobre isso hoje Primeira tese Que Satanás Propõe a Deus Eu aprendo aqui Primeiro Deus Dá sim riqueza Para os seus filhos Tementes Sinceros Retos E que fogem do mal Deus quer enriquecer você Eu disse que Deus quer Tem crente Que pegou aquele texto Da Bíblia Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça Aí tem que falar Não tem que buscar riqueza A Bíblia mandou buscar o reino A Bíblia não diz isso A Bíblia diz Busque primeiro E as demais coisas Que são riquezas Casas E etc Que os pagãos Pedem Esse é o contexto Você recebe Por acréscimo Ele não diz Que ele não vai te dar Ele vai dizer Que quando você Ele diz Que quando você Buscar o reino Ele vai acrescentar Aquilo que o ímpio Tanto pede Na sua vida É isso que está Na Bíblia Em segundo lugar Deus dá sim Mas ele pode Nos provar Tirando tudo De repente Irmão Olha pra mim A teologia moderna Não suporta Algumas palavras bíblicas Como por exemplo Provação Ela não gosta Da palavra provação A teologia do coach Quer dizer pra você Que não tem nada Contra a profissão coach Mas a teologia do coach Aquela que Levanta o ego E a gente tem que matar Depois É aquela das reuniões De Rinodê Uh, uh, uh Né E eu até entendo Que a teologia do coach Tem que fazer isso Com o empreendedor Ele tem que estar animado Pra fazer o seu trabalho Mas aqui é diferente A teologia do coach Não vai gostar Desse tipo de mensagem Mas Paulo Visto pela teologia do coach É um fracasso Porque ele morre Pobre Velho E sem cabeça Crente passa por luta Crente passa por prova Crente perde tudo que tem Vai ganhar em dobro Depois Mas perde Crente enterra seus mortos A irmã disse aqui Perdi há alguns dias Tal parente Crente chora Crente sente dor Crente tem depressão Crente tem problema de vista Crente tem problemas sérios Crente é traído Meu Deus pastor Crente passa por isso Não te disser não Eu pensei que você sabia Pois deveria saber Em terceiro lugar O diabo Está acusando Deus de suborno E Jó De subornado Deus É o debreche Jó É o lula Deus Compra Jó É comprado Olha o que ele diz assim Será Olha gente A pergunta Será Que Jó Teme você Sem segundas Intenções Sabe o que o diabo Está dizendo Você compra A fé das pessoas As pessoas Só te servem Porque você tem cura Para dar As pessoas Só te servem Porque você prospera Será que esse crente Realmente é crente Será que ele é crente Ou será que ele gosta De ficar vivendo Testemunha Atrás de testemunha Quem não quer uma bênção Irmão Mas será que nós estamos prontos Para o dia mau Para o revés da vida Analisa comigo isso Olha o questionamento De satanás Diante de todos os anjos Você Dizendo a Deus Você Suborna Jó Você encheu ele de bens Encheu ele de filhos E vem aqui dizer Para todos nós Que Jó é temente Vocês pararam para pensar A acusação grave Que satanás Está fazendo Diante de todos os anjos Você É um subornado Como é que eu ensino a frase Você é o debreche Você compra E Jó se vende Satanás realmente acredita Que não tem crente sincero Satanás realmente acredita Que todos nós aqui Somos interesseiros Ele acredita nisso João Satanás acredita Que você não Nunca vai vir Numa tenda de oração Adorar a Deus Satanás acredita Que você apenas Quero que Deus tem Não quem Deus é Está na cabeça dele Satanás não crê Que exista homens De um coração íntegro Sincero De uma adoração Genuína Verdadeira Satanás acredita Que o homem Adora a Deus Enquanto a conta está boa Enquanto as coisas Estão boas Quando começa a ficar ruim Ele começa a faltar culto Aí ele começa a dizer Eu sou a igreja Não Eu culto em casa Satanás acredita Que todos os crentes São iguais Que se Deus Não tiver nada Para oferecer Para ele Ele não é um crente De verdade Eu te pergunto Satanás está com a razão Gente Responda Vale por você Satanás está com a razão Mas isso foi Foi meio mole Se até você duvida De você Satanás está com a razão Gente Bom Então vamos testar Vamos fazer um teste Passou isso aqui É campanha de fé Isso não vai matar A gente não Isso vai aumentar A sua fé Porque Jó Era um homem De fé Agora escute bem Satanás está dizendo Esse negócio De crente Esse negócio De adoração É hipocrisia Ninguém adora a Deus Todo mundo É igual um filho Que fica manipulando o pai Minha filha Quando tem uma bonequinha Fala Papai Te amo Meu amor Ó pai Compra aquela barba Que não faz careta Não pode ser feio O cabelo tem que ser liso Ela falou Deixa eu também Aí meu filho Falou Nossa pai Ela está te manipulando Eu sei O senhor vai comprar Esse medo Eu vou Porque antes dela pedir Ela falou Papai Te amo Um beijo Está fazendo falta Eu sei Só que minha filha Tem quatro anos de idade Satanás acredita Que todo crente É igual a essa criancinha De quatro anos de idade Ele finge adorar Ele finge cultuar Mas quando as coisas Estão ruins Ele se esfria Com Deus Agora irmão Examine-se Cada um A si mesmo E veja Qual é o nível De razão Que Satanás Tem acerca de nós Bom Só pode responder Essa pergunta Quem já passou por momentos De muita dor E ainda assim Ficou firme com Deus Quem já quase perdeu um filho Ou já perdeu um filho Quem já quase perdeu um parente Ou já perdeu um parente Quem já perdeu tudo E teve que manter a fé Até Deus dar tudo de novo Quem já ficou doente Desenganado E o médico falou Não tem jeito E aí foi curado Ou quem está passando por isso Quem nunca passou pelo dia mau Não tem como sondar o seu coração Em quinto lugar O diabo tem certeza Do que ele está falando Por isso ele diz Como um zombador Notem que o tom de voz do diabo é Zombar de Deus Diante dos anjos do céu Irmão Notem os irmãos Que é uma acusação muito grave Será? O diabo é um teólogo liberal Ele sempre começa com a dúvida Ele chegou para Adão e Eva E disse Deus disse mesmo assim Eu vejo um cara muito cínico Sabe, Satanás É uma vilã de novela Você consegue imaginar? Será que Jó realmente É temente a Deus? Observe que quando você está No seu melhor momento De vida cristã Vem o diabo e diz Será que esse jejum Deus aceitou? Ele quer pôr dúvida Entre a sua relação com Deus E Deus É uma acusação muito grave No verso 12 Quando Deus vê que Ele está sendo acusado De corruptor E Jó acusado de corrupto Deus pode matar o diabo Diante de todo o céu Mas ia dar razão para ele Está vendo? Você é um ditador O que Deus faz? Ele levanta um advogado Deus está sendo acusado Ele precisa de um advogado Quem é o advogado de Deus ali? Responda O próprio Jó A situação é grave Não é uma brincadeira A provação de Jó Está no meio De um conflito cósmico De uma batalha espiritual épica De uma batalha intelectual Mais uma Entre Satanás E todos os anjos Provavelmente aconteceria Outra rebelião Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo? A Bíblia diz Foi um tempo Todos os anjos Estão diante de Deus Veio também Satanás Todos os anjos do universo E mais Satanás Satanás começa a inquirir Esse questionamento E agora Satanás propõe Três desafios Primeiro desafio Ninguém te ama Ninguém te ama Como ama O dinheiro Ninguém te ama Mais do que riquezas Segundo desafio Ninguém te ama Mais do que ama A sua família Terceiro desafio Oh Deus Ninguém te ama Mais do que ama A sua própria vida Dentro da história De Jó Nós temos aqui Essas três situações Que Satanás propõe Diante de todos os anjos As pessoas te amam Mas não como amam O dinheiro As pessoas te amam Mas não como amam A família E mais As pessoas te amam Mas não como amam A própria vida Vamos ver isso Meus irmãos Quem está comigo aí Disse o Senhor A Satanás Eis que tudo Quanto tem Está em tuas mãos Tá bom Diabo Você está Me acusando Eu vou te provar Que eu não sou corruptor E o adorador Não é corrupto Que Jó Que Jó realmente Tem uma adoração Sincera Diz a Bíblia Que na mesma hora Que Satanás saiu Ele tocou em Jó Eu aprendo outra coisa aqui Nós estamos de pé Pela misericórdia de Deus Deus nos guarda E nos cuida Na mesma hora A Bíblia diz No mesmo instante Que Satanás saiu De diante de Deus A vida de Jó Virou um caos Você está Assim em pé Irmão Pela graça de Deus Você deveria levantar A mão para o céu E dizer Aqui eu estou Porque Deus me sustentou Então começamos A primeira tese Ninguém te ama Como ama o dinheiro No versículo 13 Sucedeu que um dia Que os filhos e filhas Comiam e bebiam junto Na casa do seu irmão primogênito Veio o mensageiro a Jó E ele disse Os bois lavravam As jumentas pastavam E eis que deram Sobre eles os sabeus E tomaram-os aos moços Feriram a fio da espada Somente eu escapei Para trazer a nova Jó perdeu tudo Na mesma hora No verso 16 Estando ainda ele falando Veio outro e disse Fogo do céu desceu E queimou as ovelhas E os moços consumiu Só escapei Para trazer a nova Que nova Verso 17 Estando o outro Mensageiro Ainda trazendo a má notícia Veio outro e disse Ordenando eu Os banhos Os rebanhos Deram sobre Os caldeus Deram sobre os camelos E os tomaram E os moços Morreram E só eu escapei Para trazer a notícia Você percebeu? Num prazo aí De 20 minutos Três notícias Que fez Jó Ficar pobre O diabo João O diabo fez cair Fogo Do céu Irmão Você está lidando Contra um inimigo Que tem poder De matar você Estalando o dedo Mas ele não faz Porque o sangue De Jesus Está sobre nós Mas tem mais Aqui eu aprendo Uma coisa poderosa Tudo que você tem Pode perder Em alguns segundos Segundo É a tremenda Misericórdia De Deus Para conosco Pois em algumas Poucas horas Jó perdeu tudo Terceiro O diabo Em algumas horas Tirou toda a riqueza De Jó Inclusive fez Descer fogo Do céu Imagina no meio Do deserto Chover fogo Com isso Satanás Quer provar Que ninguém Ama a Deus Como ama O dinheiro Agora Satanás Vai dar início A sua segunda tese Ninguém te ama Como ama A família São três testes Que nós passamos Nossa prosperidade Nossa família E nossa saúde Se você não é provado Em uma Ou nos três Ao mesmo tempo Sempre em uma Dessas três coisas Você é provado Porque o que Que o diabo quer Ele quer te provar Essas três teses Ele quer que você Prove pra Deus Que você é hipócrita Que você só ama A Deus Enquanto as coisas Estão boas E tem gente Que as coisas Estão boas E agora não tem Mais tempo Pra Deus Mas vamos continuar Segundo Ninguém te ama Como ama A sua família Verso 18 Estando ele Ainda falando Vem o outro E disse Estando teus Filhos e filhas Comendo e bebendo Na casa do irmão Primogênito Eis que sobreveio Um grande vendaval Da além do deserto E deu nos quatro Cantos da casa A casa caiu Sobre eles E morreram E só eu Escapei Para trazer a notícia Eis Você viu Que o texto diz assim Enquanto aqueles Outros mensageiros Davam a notícia Que Jó Tinha ficado pobre Naquele momento Naquela mesma festa A casa caiu Em cima De todos Jó fez Dez velórios Em um dia Jó Jó não pôde chorar A perda Da sua riqueza Irmão Nós estamos falando Na coisa De um dia Dez Velórios Em um dia Com isso agora O diabo espera Que Jó Vai blasfemar Ninguém suporta Tamanha dor Ninguém te ama Como ama o dinheiro Ninguém te ama Como ama a família Mas no verso 20 Vem a primeira resposta Do crente reto Sincero E temente a Deus Então Jó se levantou Rasgou seu manto Raspou sua cabeça Lançou em terra E adorou O que que Jó fez Irmão Se você abrir a boca Na hora da dor Não vai sair Nada de bom Qual o nível Da adoração Desse homem de fé No saí do vento Minha mãe No tornarei para lá O Senhor deu O Senhor tomou Bendito seja O nome do Senhor Cai por terra As duas primeiras Teses De Satanás Existe crente sincero Existe crente Adorador Existe crente Que sim Agradece a Deus Pela cura Agradece a Deus Pelos milagres Agradece a Deus Pelos filhos Mas ele está de pé Por causa de Deus No meio das dores Ele está de pé No meio do câncer Ele está de pé Perdeu família Ele está de pé Sabe Ele sabe Que lá no céu Ele vai encontrar Os entes queridos Ele sabe Que riqueza Lá no céu É para pisar Ele sabe Que a maior Riqueza do crente É Cristo Aleluia Já começa A desmoronar A ideia De Satanás Satanás Não crê Em adoração Porque ele Era um adorador Hipócrita Então agora Ele mede Todo mundo Porque ele é Satanás Não crê Na sua fé Satanás Acredita Que você Busca a Deus Como se Deus Fosse um guru Ou vai Num pastor Como se o pastor Fosse um guru Naquela Nesse negócio Dessas mensagens Do Neymar Que é doidinha Eu fiquei doido Com aquilo Eu vi um negócio Que me assustou Vocês viram aquilo Gente No meio No meio Daquelas conversas Baixa Nojenta No meio Do nada No meio De bundas E etc Vem uma palavra Assim Tá aqui um hino Pra você Ouvir na sua Hora da angústia O Neymar Tinha acabado De soltar um palavrão E falou amém Obrigado E voltou A falar palavrão Você viu que o mundo Agora Vê igreja Vê cristianismo Vê hino Como uma espécie Só De acalentar a alma Como um hino Em centro espírita Eu vou ali Buscar uma graça Eu vou ouvir um hino Pra acalmar a alma Já estão misturando Louvor Com música secular Perdeu-se a visão Da santidade de Deus Fui numa igreja Recentemente Das doze músicas Cinco eram secular Não, mas porque é bonito Pro inferno Satanás não crê Em adoração sincera Ele quer que crente É interesseiro Que crente é mesquinho Ele não crê Em conversão Mas eu quero dizer Pro diabo Que aqui tem um crente sincero Aqui tem um povo adorador Aqui tem um povo de fé Aqui tem um povo Que será curado Mas se não for Bendito seja Deus Será Irá receber o milagre Mas se não for Bendito seja o Senhor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a casa cair Ele é Deus Se Ele curou Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Olha o verso 22 Verso 22 Diz a história Depois de Jó Fazer dez relógios Um dia Quantos filhos Ele tinha Perdeu tudo Perdeu toda a riqueza Você lembra Como é que o cara Aperta tudo em um dia O diabo fez descer fogo Do céu Depois de ele perder Tudo em um dia Verso 22 O que você está lendo Vai lá Em tudo isso Jó Não pecou E nem acusou A Deus De falta alguma Sabe o que eu estou vendo Muitos crentes hoje Por que que você Permitiu isso As vezes você não sabe Mas a sua fé Está no centro De uma guerra Intelectual Cósmica Entre os anjos de Deus E os anjos do diabo E não é a primeira vez Que nós vemos Na Bíblia Quando Daniel Começou a orar O anjo disse No primeiro dia Da sua oração Eu saí Para te levar A benção Mas eu fui resistido Em batalha Irmão Você pensa que Deus Está demorando Mas na realidade Ele está guerreando Você pensa que Deus Não está nem aí Para você Mas ele já enviou Uma comitiva de anjos Que estão lutando Pelo seu milagre Lutando pela sua benção Fica calado Para de murmurar Escreva menos No Facebook Se de uma irmã Escrever um dos Facebook Senhor Fala comigo Eu fui lá embaixo Falei Serva minha Vai orar Eu não tenho Facebook Assinado o Senhor Irmão O que o Facebook Pode fazer por você Irmão Aquele diabo Amanhece um dia Falando No que você está pensando Fala assim Vai para o inferno diabo Facebook vai para o inferno Não é de sua conta No que eu estou pensando Aí o crente já dorme mal E entrega o seu coração De bandeja No Facebook Aí o diabo fala Era isso que eu queria Eu queria saber Como você estava hoje Para eu te Taiar mais o sangue Infernizar um pouco mais Sua vida Você entrega a sua alma De bandeja Numa timeline O que o outro crente Pode fazer por você O que o grupo Do WhatsApp Pode fazer Tem um lugar Chamado cruz É para lá Que você tem que levar Sua dor É para lá Que você tem que levar Sua doença É para lá Que você tem que levar Seus piores momentos É na cruz Porque é de lá Que vem a cura É de lá Que vem o milagre Não é murmurando Para a mãe Para o pai Para o vizinho Não é reclamando De Deus Que a coisa vai mudar É na cruz Ô cidadão Você quer ver um homem Que peca muito Veja o tanto Que ele fala Não estou falando De quem está pregando Viu Posso fazer uma coisa Se você passar A agradecer Em meio a dor 70% do tempo Da demora Da seu milagre Vai diminuir Eu tenho base bíblica O povo de Israel Estava igual A caverna do dragão Aqueles bichinhos Quando eles iam sair Faziam uma besteira E fechavam o portal O povo de Israel Estava quase chegando Na bênção Murmurava Tinha que andar Em círculo de novo Tem gente que está assim Tem gente que está desse jeito Quando ele está chegando O milagre Abre a boca Para falar de pastor Abre a boca Para falar de alguém Abre a boca Para reclamar de Deus Ele não está pronto Para viver o milagre Quem está comigo aí? Agora perceba uma coisa Mesmo Jó perdendo tudo Ele não muda o seu discurso Diante de Deus Quem aqui tem mais de 10 anos De crente? Levanta a mão Você já mudou A sua fé Diante de Deus? Um Seja honesto Os crentes hoje São bipolar Até do jeito que cantam Eles começam cantando assim Abro mão dos meus planos Abro mão dos meus sonhos Abro mão da minha vida por ti Agora a parte mais romântica Abro mão dos prazeres E das minhas Aí olha essa parte Essa parte é poderosa Abro mão das riquezas por ti Aí ele termina assim Estou apaixonado Lindo, né? Mas o mesmo que compôs isso Compôs depois Restitui O cara abriu mão E agora eu quero de volta Irmão Pelo amor de Deus Que crente da árdua bipolar Meu Deus Agora o diabo põe uma última tese Vamos terminar isso agora Essa é a mais cruel Primeira tese Ninguém te ama Como ama a riqueza Pastor, eu estou sem tempo Porque Deus me deu um trabalho abençoado Então agora eu não estou conseguindo Ir na igreja Irmãos Tudo que te separa de Deus Deus vai tirar de você Até a obra dele Até a igreja Se a igreja me separar de Deus Deus tira você da igreja Isso é pra pastor Pra todo mundo Deus não divide com nada Pois o cara fica assim Ah, estou desempregado Pois irmão Esses dias eu falei Você se lembra? Deus te pôs lá naquela Mega incorporação Você passou a vir na igreja Só na ceia Então agora aguenta Que você vai andar em círculo No deserto por um tempo E fica firme Você vai ter que provar Pra você mesmo Que você não é um crente hipócrita Porque é isso que o diabo quer O diabo quer que Deus te abençoe E ele venha depois Pra tirar você de Deus Ei, ei Foi Deus que te deu esse trabalho Você não tem que ficar iniculto Orar Orar você não tem tempo pra isso não Deus te deu isso Olha, foi Deus que deu Todo mundo repete isso Olha, porque foi Deus Que me deu isso Mas o diabo não desiste Uma das coisas Que você Vai aprender com o diabo Ele não desiste Lá no deserto Quando Satanás tentava Jesus diz a Bíblia O deixou Por pouco tempo No caso de Jó A mesma coisa Diz a Bíblia No capítulo 2 Verso 7 Agora Jó já está Um tempo longo Pobre e sem filhos Tempo longo Então respondeu Satanás Capítulo 2 Verso 4 Pele por pele Tudo quanto o homem Dará pela sua vida Estende a tua mão E toca nos ossos E na carne Vamos ver se ele Não vai blasfemar de ti Sabe o que o diabo está dizendo? O cara aceita perder filho O cara aceita perder família Mas ele vai fazer tudo Para salvar a sua vida Ninguém te ama Como ama a sua própria vida Agora a situação de Jó Realmente fica deplorável No verso 7 diz Que Satanás saiu da presença do Senhor E feriu a Jó Com uma chaga maligna Lepra Desde a planta do pé Até o alta cabeça E Jó Tomou um pedaço de telha E ficava raspando a ferida O cara não só enterrou Dez filhos Não só perdeu Agora ele também está Sem dormir de dores Dia e noite Agora o que o diabo faz? Agora sim Ele vai blasfemar E aí o que que Satanás faz gente? Nesse momento Ele vai usar de tudo Para fazer você Questionar e blasfemar a Deus Capítulo 2 e 9 Ele usa a mulher Capítulo 2 e 11 Até o capítulo 36 Usa amigos Veja que isso tudo Tem a ver com a reputação de Deus É o caráter de Deus Que está em cheque aqui Amados Então ele vai usar os amigos Ele vai usar a gente próxima Ele usou a mulher Mas Jó Se coloca como advogado de Deus Em todo o seu capítulo Ele diz Deus é Deus é Deus é Ele nunca peca contra Deus A reputação de Deus agora E de todos os anjos Está na mão de Jó Jó não pode blasfemar Deus vela pela sua reputação Diga amém A reputação de Deus Muitas vezes está ligada aos seus servos E agora eu te provo A Bíblia Sagrada diz Que o servo de Deus Não pode ter Do que difamarem Ele tem que ser de boa índole Olha o que diz a Bíblia aqui Vou te dizer Exemplo de Davi Olha o que Natan disse a Davi Visto com que seu pecado Destes motivo Para que os inimigos do Senhor Zombassem do Senhor O seu filho vai morrer Por que que Davi perdeu o filho? Porque ele Ele destruiu a reputação de Deus O povo zombou De Deus por causa de Davi Deixa eu te falar uma coisa Não brinque com o caráter de Deus Não brinque com a reputação de Deus Se Deus falou que vai te dar uma bênção Não duvide Você está duvidando do caráter dele Deus não mente Deus não falha Ele é Deus Não zombe do nome do Senhor Irmão Não dê mal testemunho Para que as pessoas zombem do seu Deus Deus vela pela sua reputação E agora vamos ver como que Jó Responde a tudo isso Quem aqui é de fé? Quem crê que essa noite Muita coisa vai mudar na sua vida Você está esperando o milagre Talvez você precisava ouvir isso de Jó Para o milagre vir Se não você está andando em círculo A resposta que Jó dá em meio a dor No capítulo 3 do verso 1 ao 26 Jó reclama do dia que nasceu No capítulo 9 do verso 1 ao 35 Jó se divide entre adoração e pedir ao Senhor que cesse o sofrimento Uma observação No capítulo 9 e 22 O Senhor consome o reto e o ímpio E Jó não blasfema de Deus Eu aprendo algumas coisas aqui Não é pecado dizer Senhor está doendo Não é pecado dizer Senhor Estou machucado Senhor a dor é grande Não é pecado chorar Não é pecado falar Senhor me socorra É pecado pôr na conta de Deus E pôr em cheque o caráter dele Meu filho morreu por 5 minutos Agora eu me esqueço o ano Só sei que ele tinha 4 anos de idade Foram 35 dias de lágrimas No dia que meu filho tem uma parada cardiorrespiratória Eu estava pregando na Argentina Subindo para pregar estava eu 2007 Estava eu e o Cris Durand 15 mil pessoas no estádio Meu telefone tocou O médico diz volta Porque seu filho está morto Eu desliguei o telefone Eu estava Em Cacos Eu não podia Não tinha como eu pregar Eu acabei de ter uma notícia Que estava sem meu filho Que tinha 4 anos Eu vou pregar o que irmão? Você sabia que as melhores músicas que temos São compostas em meia dor e conquistas? O camarada teve um naufrágio Perdeu a família toda no naufrágio Um dia depois do naufrágio Deus chama ele dentro do banheiro Vem aqui Que eu vou te dar uma canção Essa canção é o seu consolo Se paz Se paz há mais doce Me deres gozar Se dor há mais forte Sofrer Oh seja onde for Tu me fazes saber Que feliz Com Jesus Sempre sou Quem sabe? Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Todo mundo que entende esse tipo de cristianismo Sabe o que a Bíblia fala em Hebreus 6? Que Deus recompensa o adorador Ele dá presente Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe E dá presente para quem o busca Deus vai dar presente para você aqui hoje Ele vai dar cura Ele vai dar milagre Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida Aleluia Glória a Deus Oh aleluia Oh aleluia meus irmãos No capítulo 21 Jó não deixa de olhar para a prosperidade do ímpio Jó questiona tudo Mas não questiona Deus No capítulo 23 e 6 Jó reafirma sua confiança em Deus No capítulo 27 e 2 E também 27 verso 2 ao 6 Jó envergonha o diabo Naquilo que o Senhor mais amava nele Sua integridade Mas a partir do capítulo 37 Deus faz 72 perguntas a Jó Presta atenção Jó faz uma pergunta a Deus Senhor por quê? Sabe como que Deus responde a pergunta de Jó? Com 72 perguntas Deus fala assim Jó me responda Essas perguntas E eu respondo a sua Deus mostra a sua grandeza Deus mostra a sua sabedoria Deus mostra a Jó Que ele está no controle Deus mostra a Jó Que ele está no centro do universo Deus mostra a Jó Que ele está atento ao seu sofrimento Deixa eu te falar uma coisa Eu vou concluir aqui agora O nosso problema E talvez foi o de Jó Mas Jó não questionou e não pecou É que Deus Constrói a nossa vida do lado avesso Pastor Márcio Valadão Estava pregando um congresso Nós No caso do pastor Luciano Chamado Casa de Zadok E ele uma vez contou Que viu a esposa dele Confeccionando Uma Toalha Um tapete E ele passou E olhou com aquele tapete Tudo torto Incomodou ele Ele passou e olhou de novo E ele passou e olhou de novo A mulher falou O que foi homem? Falou amor Eu estou encucado O que foi? Está feio o seu tapete Amor Ela falou Como está feio? Amor Eu te amo Mas o tapete está tudo torto Esse tapete está feio Falou amor É porque você está olhando do lado avesso Como assim? Toda confecção é feita do lado avesso Peraí Pegou o tapete e virou do lado certo Tudo estava no seu devido lugar Uma vez perguntaram para a mulher de Albert Einstein Você entende a teoria da relatividade? Ela disse Não entenda a teoria da relatividade Eu entendo o meu marido Você não precisa entender o que Deus está fazendo Você tem que crer no caráter dele Ele vai restituir o que você perdeu Ele vai curar a sua dor Essa dor não é para a morte Essa dor não vai acabar com você Tudo que começa termina Até a noite Até a noite Então aguenta firme Fica de pé E fica firme Porque hoje pode ser o último dia da sua noite Não murmure Não blasfeme Faça como Jó Você não sabe se a sua causa É o centro de uma guerra cósmica Intelectual Como foi a de Daniel Como foi a de Jó Não murmure de Deus Duvide de você Mas nunca duvide de Deus Ele está construindo a sua vida Coisas estão prestes a acontecer Irão acontecer Na sua vida Bendito seja o nome do Senhor Fique em pé no seu lugar 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 Fique em pé no seu lugar